Fala mestres, beleza? Vamos continuar nossa aula Agora a gente vai montar os micromotores A gente vai montar a parte elétrica Vai montar ele aqui no suporte E mostrar pra vocês o passo a passo, beleza? Uma das coisas, lembra que eu falei pra você? A potência dos micromotores São praticamente a mesma, mas olha o tamanho da diferença Da hélice, tá? Essa aqui é a hélice nova que veio E essa aqui é a hélice que estava no equipamento Por isso que eu recomendo pra ter bastante cautela Antes de descartar as hélices E aqui é a mesma coisa Se você olhar aqui Olha a diferença do tamanho da base Pega bem de lado aqui pra eu só ouvir, tá vendo? Porque a hélice menor Deixa eu virar aqui A hélice menor precisa de uma base menor A hélice maior precisa de uma base maior Então aqui eu tenho um tamanho pra essa hélice E aqui esse aqui é maior Eu tenho outro tamanho, fechou? Então a potência dos equipamentos aqui é praticamente a mesma Muda pouca coisa E foi essa que a gente tinha no mercado Pegamos a mesma marca, então vamos lá Vamos substituir então Isso aqui novo a gente vai guardar Pode ser que a gente precise de uma outra intervenção Então, obrigado E vamos utilizar a velha aqui, ó Temos uma boa limpada na hélice aqui, tá? Não forçamos pra evitar de quebrar Mas, primeira coisa A gente vai montar ela aqui Na base, fechou? Então, vou vir aqui Com uma Uma chave de 7 milímetros Tá? Então, só pra gente soltar aqui Mesma coisa aqui Soltei os parafusos Dá pra chegar pertinho aqui pra mostrar pro pessoal? Pode chegar bem pertinho Isso Então, soltar os parafusos aqui primeiro Beleza Vou encaixar a base nova Quer dizer, a base antiga, né? Porque a base nova A gente não conseguiu Reutilizar por tamanho da hélice Aqui, ó A gente vai soltar Esse outro parafuso aqui Então, vou colocar aqui Vou soltar ele E já vou colocar a hélice nova Não é toda a hélice que dá certo em toda a base, tá? Tem que tomar cuidado Porque de fabricante diferente Pode dar Pode dar uma diferença significativa Mas se for do mesmo fabricante Geralmente Ele dá certo, tá? Se for aí da mesma potência Costuma dar certo Mas é bom sempre Tomar cuidado aí Fechou? Vamos lá Vamos pressionar aqui Só Apertar Fala, mestres Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês Mas é um recado rapidinho Pra quem quiser aprender na prática Equipamentos de refrigeração e climatização Aqui embaixo tem um link com os meus cursos Tem um curso de refrigeração Climatização E também tem um curso de PEMOC Não perde a oportunidade Clica aqui e se torne aluno Tamo junto Beleza Ó, uma coisa interessante que aconteceu aqui, ó Tem que ele desencaixou lá do buraco, ó Tá vendo? Desencaixou do buraco, não vai dar certo Só Então, o que eu tenho que fazer? Vou soltar ele aqui Vou reencaixar ele, ó Vou aqui Até achar aqui Pronto Agora sim, ó Olha aqui, ó Conectado certinho ali em cima Agora sim, tá bem presinho Tá travado Beleza? Vou chegar aqui na mão mesmo Cheguei na mão Encostei Agora eu vou vir com a chave e pressionar Fechou? Não precisa apertar tanto, tá? Mas tem que dar um torque aqui pra Pra ele não soltar Beleza Aqui embaixo a mesma coisa Vou pressionar os dois Beleza Lembrando que com a parafusadeira É muito mais fácil Infelizmente eu não trouxe a parafusadeira De ir pra oficina Acabou ficando na obra Não tem problema não Que a gente Roda com a ferramenta que tiver Fechou? Então fiz isso aqui Agora eu vou fazer a mesma coisa Que tava lá no outro sistema, né? Ele tava travado aqui Então depois eu vou soltar esse parafuso Prender ele aqui E fazer a mesma coisa nele E prender ele aqui Pra quê? Pra ele ficar Uma base de apoio Pro peso do micromotor Não fazer com que ele desça, tá? Então eu vou travar Mas o importante agora É a gente entender a elétrica, tá? Fechamento elétrico desse equipamento aqui Vamos lá de novo Se eu for fechar ele em 110 volts Eu teria que fazer assim, ó Lembrando pessoal Esse aqui é 220 Eu vou fazer o 110 Só pra mostrar pra vocês Fechou? É só pra didática e de exemplo Se você for fechar isso Tem que conferir Qual é o fabricante E qual é o fechamento, ó Se eu fosse fechar 110 volts Eu tenho que fechar o azul Com o preto Então eu vou pegar aqui, ó Azul e preto E vou fechar os dois aqui Isso aqui é só pra exemplo, tá? Beleza? Vem aqui Fechei os dois Ok Vou pegar Vermelho e branco Tá aqui, ó Vermelho e branco Lembrando Cada fabricante Tem uma cor diferente Isso não é padrão Pra todos os fabricantes, beleza? Não é porque a Elgin É assim Que todas as marcas vão ser E até mesmo a Elgin Pode ter cores diferentes, tá? Então fechei aqui, ó Azul com preto Tá aqui azul com preto Fechadinho Beleza Fechei o vermelho com branco Tá aqui vermelho com branco E aí eu vou colocar Alimentar com 110 volts Fechamento 110 Só colocar isso aqui Na fonte de alimentação Se fosse na tomada, por exemplo Só colocar isso aqui na tomada Na fonte de alimentação Ou no comando Pra ligar o ventilador Mas eu vou fechar isso aqui 220 Então 220 O que que eu vou fazer? Eu vou colocar Eu vou fechar o preto Com vermelho E vou conectar na energia No 220 O azul E o branco Então vamos lá Vamos fechar pra 220 Preto e vermelho Vou fechar esses dois aqui Claro que depois a gente vai fazer bonitinho Tá? A ideia aqui é só Exemplificar pra vocês, ó Preto e vermelho aqui Beleza E isso aqui eu vou isolar Vou passar uma fita isolante aqui Então preto e vermelho fechado lá E azul e branco que tá aqui, ó Azul e branco Eu vou colocar na energia Seja no 220 Né? Então aqui eu vou alimentar Esse equipamento Fechou? Lembrando que cada fabricante Tem um fechamento diferente Tem um jeito diferente aí De fechar os equipamentos Uma coisa interessante Que esse equipamento aqui A gente vai limpar esse terminalzinho Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês Mas a gente vai limpar esse terminalzinho Pra ficar no padrãozinho que tava Beleza? Pra não deixar solto Ou pra não deixar o fio direto Por quê? Tava com o terminal? Tava Então a gente vai ter que pôr o terminal também Pra ficar na manha Pra ficar no padrãozinho Aqui, ó Tava até aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Olha, ele tava assim, ó Tá vendo? Eu fiz um teste aqui Mas tá vendo esse terminalzinho? Esse terminal aqui, ó Ele conecta os dois fios lá dentro, tá? Então eu consigo conectar Dois fios aqui, ó E aí eu uno os dois fios Pra fazer essa interligação E ligar lá no equipamento Fechou? Então eu vou preparar aqui Na hora de limpar os terminais Eu volto Valeu E aí eu vou fazer essa interligação E aí eu vou fazer essa interligação E aí eu vou fazer essa interligação